O tratamento de sementes de soja com fungicidas é uma tecnologia que foi recomendada pela primeira vez em 1981. Em 1983 ela ficou estendida a todo o Brasil. Hoje em torno de 95% da área plantada com soja, a semente é tratada com fungicidas principalmente, além de outros produtos. O produtor na sua própria lavoura utilizando o tambor giratório, betoneiro ou até essas máquinas MTS para 60, 70 sacos por hora. Ou hoje em dia bastante difundido está sendo o tratamento industrial da semente, onde equipamentos altamente sofisticados, computadorizados, empregados por empresas de semente e cooperativas chegam a tratar 30 toneladas por hora. Existe vantagem e desvantagem na questão do tratamento industrial. A vantagem principal é que a qualidade do tratamento é excelente, é tudo computadorizado e você pode aplicar diversos produtos na semente e com a proteção do polímero e pó secante. Hoje então em torno de 30, 40% da área de soja já é tratada industrialmente. Nós temos dois grupos de fungicidas, fungicidas de contato sistêmico. A Embrapa preconiza desde sempre a utilização de misturas de produto sistêmico e de contato. O sistêmico são basicamente os bens imidazóis que fazem uma limpeza da semente. Eles são altamente eficientes para controlar fomópsis, fusário, cercóspora, esses principais organismos que são transmitidos por semente. Isso é muito importante então quando a semente é levada para uma área nova, uma área indene, que não tem a doença, o que hoje em dia é difícil. Basicamente todas as áreas já são cultivadas. Mas o mais importante do tratamento da semente, e aí entra a mistura do fungicida de contato, é a proteção da semente no solo. Então uma semente de alta qualidade, com alto vigor, que a gente preconiza, certificada, não semente pirata, sem conhecimento da sua qualidade, ela precisa ser protegida. E uma maneira de proteger é através do tratamento eficiente da semente. Então no solo, se houver falta de umidade, o que é provável esse ano pela previsão do clima, nós vamos ter má distribuição de chuva e aí corre o risco do produtor de semear e faltar umidade para a semente de minar. Nessa situação, o tratamento bem feito com mistura de fungicida sistêmico e de contato é uma garantia adicional ao produtor. Nunca esquecer, não exagerar no volume de cauda e só tratar semente de alta qualidade. O tratamento de semente não rejuvenesce, não revigora a semente, ele apenas protege.